Vocês estão bons por ali? Pessoal, eu vou fazer um vídeo aí Eu vou estar fazendo Reformando uma cerca aí E vou estar falando também aí O que aconteceu com a mancha Tá bom? Acompanhe o vídeo até o final aí pra vocês entenderem, tá bom? Deus abençoe E vamos pro vídeo Olá meus amigos Olá minhas amigas Sejam todos bem-vindos Ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus Gratidão e paz a todos vocês Sabadão pessoal Sabadão Olha como é que nós estamos 20 para as 2 da tarde Sol quente, camisa toda Molhada de suor ali Já cortei, tirei leite Cortei cana, cortei capim Cortei um pouco de Colhi um pouco de quiabo E agora estou ali Lombando essa lasca aí pessoal Tem uma cerquinha ali no No pastinho do lado aqui Acho que nós deixamos as vacas E as vacas quebrou lá E está entrando lá Num lugar que é nascente E vamos lá mexer nela Para depois Deixa eu ligar aqui, peraí Peraí Vamos dar uma olhada O que precisa fazer Lá lasca, eu sei que vai Tem que buscar as ferramentas ainda Estava aqui catando quiabo Aqui pessoal Polindo quiabo Agora aqui está a mangueira Aguando aí Esquiabinho novo Que eu plantei E assim nosso dia Pai pessoal Não para não Está aí ó Molhando aí Pessoal Já peço aí Para vocês aí Deixando joinha Pessoal Você que não é inscrito aí Olha o sombrinho gostoso Que ele chegou aqui Lá vai atravessar a cerca de novo Você que não é inscrito Faça um convite aí Se inscreve Dá aquela força Para nós aí Dá aquela força Para nós aí O canal está crescendo Assista aos vídeos Para nós aí Sempre está ajudando Peraí pessoal Aguenta aí Que eu vou ligar A lasca Dá um pause aqui Para atravessar a lasca aqui Estamos chegando ali Mais uns 50 metros Chega lá Chegando nessas horas Sabadão As forças já vai Se esgotando Vamos fazer o que? Tem que aproveitar As horas Os minutinhos Que sobra aí Já está resolvendo as coisas Estamos chegando ali Vou deixar a lasca aqui Vamos ver o que aconteceu Para nós Aqui pessoal Elas estão entrando aqui Elas entraram aqui Já fizeram Bateram bastante Mas Lugar de nascente ali Nascente tem uns buracos Então a gente vai Estar levantando os arames De novo Nem sei como está de arame aqui E vamos aí Estou faltando os arames Olha aí O que elas fizeram É pessoal Lá buscar A cavadeira Alicate Machado Martelo Grampo Pedaço de arame Vamos ver o que nós faz Por aqui Se o celular Aguentar a bateria Eu volto aí Com vocês E aqui é só Recebe só Dor de cabeça Reformar a cerca Levantar a cerca É pior do que Que elas quebraram Aqui o trio dela E Reformar a cerca aqui Pior do que fazer Cerca nova O que eu vou fechar Aqui pessoal As vacas Estavam entrando aqui Vim o capim verde E ontem Uma ali A mancha A mancha Prendeu a mão Num buraco E não estava Conseguindo sair A mão dela Entrou no meio Da raiz Do lapier Do capim As patas Traseiras E a mão dianteira Uma das mãos Dianteiras A esquerda Ficou livre Mas a direita Ficou presa ali E ela não deu conta De sair não Aí eu chamei Os companheiros E ainda tirou ela Então eu vou Eu vou tirar ela Eles Vou fechar aqui Antes que aconteça Um mal maior Eu vim buscar Eu vim buscar elas Onde elas ficam Tudo lá Na hora de prender Elas ficam Todas lá em cima Já no portão Lá em cima E na hora que eu vim Buscar elas Eu dei falta Da mancha Aí ela estava Aqui no meio Enroscada Uma mão Enroscada Acho que eu falo A gente tem que tentar Olhando criação Porque um descuido Ela pode Pode perder a criação Quebrar a mão Aqui em cima Aqui É de boa Mas ela foi ali Mais Mais para baixo Tem um lugar Que tem um buraquinho Ali Está o capim Por cima Ela pisou A mão afundou Ela não deu conta De tirar a mão Aí ela ficou ali Estou ali atrás Ali Ficou ali Aí eu chamei O meu irmão E mais dois amigos Lá E conseguimos Dar uma força Para ela lá E ela se ajudou E tirou a mão Do buraco Era um buraco A mão ficou presa Nas raízes Na verdade Um buraco Não dá para saber Debaixo do capim Não dá para ver Muita coisa Então A gente tombou Ela aí Tombou ela de lado Fomos ajeitando Ela Tirando a mão Dela do buraco Acalmando ela E conseguimos Tirar Mas se a gente Não chega Se eu não venho Prestar atenção É que é vaca de leite Se eu falo assim Se fosse vaca sorteira A gente tem que estar Conferindo Porque numa dessa Eu não venho Ver ela aí Se ela posasse aí Que do jeito que ela estava Era perigoso Amanhecer morta Mas Deus sabe De todas as coisas Deus faz as coisas Certinha Não era para acontecer Que sirva aí De exemplo Para mim Para mim E para quem também Estiver assistindo Que tiver essas criação Que eu sempre falo Todo cuidado é pouco Vamos que vamos Pessoal Deixa eu trabalhar Que Deus Na sua infinita bondade Continue nos abençoando E nos protegendo E vamos que vamos Firme, forte Bonito Bora incomodar E o trem está quente Abraço Fui